O blog de Escalada Hoje vai fazer a avaliação da mochila Ariel, da marca Osprey. Essa mochila vai ser testada em um mochilão que vai passar por vários países da Europa, incluindo Espanha, Alemanha e Holanda. A mochila Ariel é uma mochila voltada para o público feminino. Todo o seu designer foi pensando nas formas e nos volumes do corpo feminino. Vamos ver se essa mochila é boa ou não. A mochila da Osprey tem como principal qualidade o seu tecido, que ele não gruda muita sujeira, apesar de estar sempre convivendo com ambientes um pouco mais rústicos, igual o ambiente outdoor. Existem muitas presilhas com encaixes muito perfeitos, que se encaixam rapidamente e que você pode colocar um casaco, alguma coisa diferente. Uma outra vantagem da mochila é o seu costado. A parte das costas, ela respira e tem uma tela para que você não fique com as costas empapadas ou suadas. Uma outra característica importante dessa mochila é a leveza. Essa mochila é bastante leve e bastante indicada para um mochilão, o qual a gente vai fazer. Chegamos no final da avaliação da mochila da Osprey. A gente passou por três países, ficando somente em albergue e usando a mochila praticamente todo o tempo. A gente fez várias compras, o que foi aumentando bastante o peso durante o mochilão. A mochila é muito confortável, a parte das costas são extremamente confortáveis e permite com que as suas costas respirem. Para você ler a avaliação completa dessa mochila, veja no blog de Escalada, blogdescalada.com.